Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tô chegando aqui no Real Pondes América, quero mostrar vários carros pra vocês Só que o primeiro eu quero dar uma desculpa aqui pessoal Pessoal, ficou aí 4 dias sem vídeo, né? Eu peguei um bloco da Amazon, uns blocos da Amazon, eu inventei de fazer as entregas da Amazon aí E eu tô acordando de madrugada e meu dia tá puxado Igual hoje mesmo, eu acordei 2 horas, 2 horas da manhã Já fiz a entrega, já tô rodando mais 48 milhas pra ir aqui no Real Pondes América Aqui, gravar esse vídeo, tá? Então eu peço vocês que comentem aí, deixem seu like E eu vou tentar manter um vídeo por dia, tá bom pessoal? Vou tentar aí, tá puxado Provavelmente eu não vou fazer mais Amazon assim como eu tava fazendo Então eu comecei a fazer, né? Mas é isso, é só um disclaimer aqui pra vocês entenderem Porque eu deixei de gravar esses vídeos aí, 3 dias, 4 dias aí Estamos chegando a 3 mil inscritos aí Rumo a 10 mil que é o projeto Só um pouquinho perdido a entrada aqui Estamos chegando a 10 mil inscritos pessoal Peço que vocês comentem aí, compartilhem esse vídeo Se inscrevam no canal, deixem seu like E é isso, bora pro Real Pondes América Fechou rapaz? Então pessoal, como de lei Como eu sempre mostro os carros Primeiro eu mostro os que já venderam aqui, né? Aqui na entrada aqui, ó Olha, esses carros aqui vocês já perderam Esses carros aqui já foram vendidos Então, tá o... O Aldizão, tá? Eu vou focar muito nos preços Porque vocês já perderam Olha o jipão aí Galera, esse jip aqui, ó Não para um É cheio que vende na hora Por quê? Porque o carro desse aqui Financiado aí Você vai pagar uns 20 e poucos mil E aqui, cara Você vai pagar menos de 10 Tá? Esse aqui é um jip muito top Olha a EBMzinha Caramba Olha essa aqui Nem botaram o preço Ela já foi vendida, ó Tem um negócio aqui Mas ela tá arrumada, tá? Nossa Não, já foi O Outbackzão também Também não tinha visto esse Outback aí, não Olha a Red 4 Cara, eu não vi Eu vi Tem uma semana que eu não vi aqui Esse carro aqui não tava aqui, ó Nossa Esses carros aqui Fora esse que eu acho que já tava Foi vendido essa semana Olha esse aqui Olha esse aqui Caramba Olha aí Pessoal, carro bom Não demora Que não perde tempo, sabe? Bora lá, então Bora mostrar aí os carros Hoje tá até vazio, ó Bora mostrar os carros que ainda Você tem a oportunidade de comprar Que eu acho que vale a pena também Eu faço um vídeo tão corrido aqui Que eu não fico mostrando muito os carros Que eu acho que não vale a pena Esse aqui acabou de chegar Lembrando, pessoal Esse aqui é segunda-feira Provavelmente esse vídeo vai proar hoje ainda Vou colocar hoje ainda Hoje é segunda-feira Dia Deixa eu ver Acho que é Sei lá Dezoito Dezenove Sei lá Tô perdido Tô down Tô acordando de madrugada, galera Pra fazer Amazon Esses dias aí Olha aí, pessoal Esse carrinho é pequeno, cara Olha Seis Novecentos e cinquenta Nossa Estão um pouco sujos Será que não tá tão Dos mais Uma centralzinha Olha, pessoal Cento Cento Quarenta e uma mil milhas, tá Eu não sei falar muito desse carro Cara, o carro é pequeno, olha Um Spark É um carro pequeno, né Tava nem ventando Começa a gravar Aí Começa Bora lá, pessoal Como é que abre aqui? Aqui, né Nossa, se você quiser um carro pequeno Tá caro, galera Tá caro demais Ó, carro desse Tá caro, tá Tá barato, não Sete conto Seis mil milha Ou cento e quarenta mil milha Nossa, não vale a pena, não Pessoal, isso aí é mesmo Nissan, tá Olha aí É, pessoal Os carros, parece que os carros bons Foram tudo vendidos, velho Ó Vou passar o preço por alto Cinco, quatrocentos e cinquenta Quatro, oitocentos e cinquenta Aquele lá O que lá tá seis Quatrocentos e cinquenta Mas Esse Civiczinho Até que vale a pena, sabe Tá Mas tem carro melhor Que eu prefiro Esse aqui tá bom Tá Vermont State of Vermont Aí Fedidinho 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 É Cento e trinta e trinta A próxima A 133 mil milha Só que ele tá sem preço, né Ele tá com as rodinhas Até bonitinho Tá bom Tá bom Descarra aqui, ó O Corolinha Cinco e cinquenta mil milhas A lataria tá bem Não tá tão sujo por dentro Ele parece que veio de um dealer Olha Esse daqui já tá aqui uma cota já Esse aqui Seis, quatrocentos e cinquenta Eu não vou mostrar ele porque já tá aqui Olha o miragezinho aqui também, ó Cinco, seiscentos e cinquenta Carrinho também pequeno Bem compactozinho Olha aí As rodinhas dele, ó Também tá caro Tá caro Mitsubishi aqui Quase de graça É sério, galera Mitsubishi aqui Não tem o valor de mercado Muito bom, não Agora no Brasil, não Tá A de lataria ele tá bom O preço que tá caro Cinco, seiscentos e cinquenta Nossa Vamos ver se ele tá Pelo menos a base Tá trancado o carro, velho Já acha isso Pessoal, o carro tem que tá abaixo De oitenta mil milho Pra ele tá com esse preço aí Carro desse tamanho aqui Não tem valor de mercado Não tem valor, não Tá Esse daqui Acho que já tá Tá aqui já tem um tempo Eu já vi É, esse aqui Esse mesmo aqui, ó Tão baixando ele Tá difícil pra vender ele, ó Sete, quatrocentos e cinquenta É o mesmo, hein Já fiz Tem dois vídeos que eu faço aí Ele tá aí Ele deve ter algum problema Olha aí o Outbackzão Não, é o Crosstrek Esse cara aí Fica dando manutenção Nos carros, ó Olha isso Azulzinho Esse aqui Esse aí Que ele fica dando manutenção Fazendo jump aí Olha aí O pneu tá bom, né O pneu tá bom A lataria também tá bom A lataria tá bom Azulzinho Tá trancado O dedo dele tá limpinho, galera Ele tá limpinho Tá É um carro aí que você quiser Pegar a chave Vale a pena Você dar uma olhada Por dentro dele Fazer um teste Tá aí o preço Seis novecentos e cinquenta Tá trancado Tá Outro também que tá bom Parece que tá bom A lataria Esse aqui, ó Crosstrekzinho Carro alto Oito Novecentos e cinquenta Tá meio que tá trancado Galera Esse cara tá de sacanagem Comigo É Lembrando, pessoal Que se vocês quiserem Gostar do carro É só tirar uma foto Daquele número lá E ir lá pedir a chave Que eles dão Tá Aí você deixa O seu passaporte E sua drive lá Fechou? Ó, esse Civic Outro Civic Também Esse aí já tá aí Já tem um tempo Outro que era também Esse aqui já tá um tempo Esses carros mais velhos Que eu já mostrei Em outros vídeos Eu não vou focar nele Esse aqui é novo Pessoal Um amigo meu Comprou um carro desse Lá na Califórnia Ele tem dois anos Que ele tá com esse carro Ele comprou por seis mil Tá Esses aqui É da geração Dos melhores que tem Tá bom Não dá problema Esse aqui tá com pneu zero Esse preço Tá bom Tá Não tá um preço fora Tá um preço bom Agora você vai ter que Ficar atento Questão de milhagem Igualzinho dele Igualzinho Tá Olha isso Ele tá limpo, cara Tá limpo Nossa Esse daqui Esse daqui É, pessoal Ele tá bom de milha A próxima Aqui, ó A próxima Coisa dele Era 141 mil milhas Ele tá bom de milha Tá, pessoal 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 Esse aqui é ouro, tá Tá bom de preço Tá bom de preço Igualzinho Que o meu amigo comprou Olha Caramba O cara Cuidava desse daqui Olha Só comprou uns tapetes Tá vendo O jeito que tá aquele lá E o jeito que tá esse aqui Esse aqui é 2006 Se eu não me engano Se eu não me engano Ele é 2006 Nada pra fazer Pneu bom Tá Esscadinho aqui Mas esse aqui Nada Isso não é nada Cara, o carro tá bom, tá Essa centralzinha aí, ó Nossa Esse daqui tá bom Pessoal, olha só Olha Ele já tinha feito o stick, ó Ele fez o stick até Até aqui, ó Ele tá bom Sinal que ele prova que ele tá bom, ó Até 2025 Então de bateria De motor Ele não tem problema Esse carro Não tem problema Tá bom? Bora, bora Acelerar o passo aí Heavyzinha 2006 Oh Ah 2006 Sei de onde Tirei Heavyzinha 6 6 250 Tá boa ela Também tá boa Olha Tá vendo como ela tá mais sujinha Tá mais sujinha Mas aqui é o normal O padrão é esse Olha Nossa, não Também assim não O padrão é esse A galera aqui Carro sujo Olha essa bomba aqui, cara Olha o louco Olha Tá até arrumadinho, cara Ele tá até Por dentro Ele tá Tá bem cuidado Deixa eu ver aqui 137 mil milha Porta pesada 4 4 650 Aí o carro da Supernanny Tá bom? Olha esse Esse aqui acho que já tava aqui Da outra vez Então eu não vou mostrar ele não Olha esse carro aqui também não Olha o fitzinho Ah, esse aqui tá bom Carrinho também que 6 6 250 É um carro bom Tá quase não dá problema Eu só não gosto porque Eu já dirigi um desse daí Bebe um pouquinho Pro carro ser pequeno O carro não pode beber tanto E esse bebe Esse bebe Também esses carros Vem de um dealer Lá de Vermont Aqui tem muito isso, galera Carro Vejo muito carro de dealer aqui De loja de carros Sabe Que eles pegam no trading É O cara Tinha esse carro aqui Olha o fundo Parece que tava E aí Eles vai juntando Depois Ou eles vendem Pra outras pessoas Venderem no Facebook Ou se não Eles mandam pra cá Esse aqui já tá aqui Já tem umas duas semanas Que eu venho aqui Só concluindo Eles Eles vendem Pra pessoas Pra Pessoas aí Que compram esses carros E vendem Tem Tem dealer Pequeno Mais pequeno que eles Ou se não Pessoas aleatórias Vão lá e compram E eles ficam vendendo aí Nos mercade Ou se não Eles dão aqui Pra bater no imposto De renda deles Olha Isso aqui Isso aqui é uma bomba Tá pessoal E foi vendido Tá Foi vendido Porque ele deve ter Algum problema R$1.250 Tá trancado Aí eu acho que o problema Dele é esse aqui Ele também dá muito Problema na transmissão Então não entra não O carro desse daí Deu problema na transmissão Você pode jogar ele fora Não vale a pena Tá pessoal Não vale a pena Agora um carro Que vale muito a pena É esse aqui Ó Ó o Dodgezinho aí Tá 3 3.850 Manual Manual Não cara 187 mil milhas O que você tem pra dizer Sobre esse carro Nada Não sei Eu não sei Tá Parece ser um bom carro Minha opinião Tá Agora esse aqui sim Essa daqui é braba Show demais Você que tem Família grande Tem um job Aqui galera Que Você compra esse carro Aqui ó E você Monta o esquete De levar a criança Pra escola Sabe Aí você cobra Uma taxa aí Mensal De cada criança Tá Tá sem preço Tá pessoal Esse aqui já tá aqui Alguma cota Esse daqui chegou agora Mas o pessoal Tá descido aí Olhando ele aí São os americanos Aí tá 5 5 650 O pessoal não gosta De filmar o pessoal O pessoal tá Interessado Já fez o test drive Tá filmando Pra mostrar pra alguém Então Se ele sair De lá Eu mostro depois 4 6 4 450 Tá Canaryzinho Bonito Bonito Olha Tá limpo Tá limpo É difícil É difícil Ter esse carro Limpo Assim É difícil Esse aqui Eu acho que Não tem nada Pra fazer Olha Pode ir Entendo Olha que Josh É isso aqui Meu parceiro Que Josh É isso aqui Nossa Pessoal Ele tá Bem milhado Tá 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 com 220 mil milhas 220 mil milhas Só que ele tá Bem cuidado Sabe Tem até É pessoal O pessoal É brasileiro ainda Tá falando Dos caras Esse cara é americano Mas o cara é brasileiro Olha aí pessoal Esse também É um bom carro Tá Eu tenho um desse Esse meu é 2013 Nossa Tá trancado Pessoal E esse aqui Tá limpinho Tá Nossa Esse aqui Tá impecável Cara Tá impecável Por dentro Olha Nossa Tá arrumadinho Tem um negócio De para-choque Aqui É Sim Esse de para-choque Também O meu Foi trocado É Troca só Esse para-choque Dele aí Dá um talentinho Nele Dá uma limpeza Dele Cara Por dentro Ele tá Limpinho Limpinho Olha Só que ele tá caro Sete Conto Esse aqui Também já mostrei Esse carro aqui Bora lá Simpresinha também Acho que já mostrei Olha Essa daqui Essa é Bora 4 850 Tá Eu acho que ela já tá aí Muito tempo já Eu acho que já mostrei ela Olha pessoal Oportunidade aí 5 850 De lataria Tá bom Olha Ele tava no dealer também Tá Olha aqui Esse aqui é um sticker de dealer Já trabalhei em dealer Loja de carro Então Tá trancado Nossa Então sei Pessoal Bom demais Empresinha aqui Olha Olha aí Chegar aí Na América Trabalhado 2, 3 meses Vim Capacoteiro Aí Já vai andar De Subaru Em empresa Chama Aí Só Tentar Aí Olha Outro aqui Esse aqui Também já tá Um tempo Aqui Esses aqui Também já tá Um tempo Aqui Esse aqui Já tá Encalhado Aí Tá Nossa Senhor Olha o tamanho Esse carro da polícia Esse aqui É mesmo Ford Tá Ô Louco Bora Pessoal Bora Se lembrar Pra esse Praça Aí Que tá Olha aí 8 850 Esse daqui Já tá aqui Já tem uma semana Já Fiz um vídeo Ele tava do outro lado Outro Fiatzinho 5 450 Outro Corolla Assim também Isso aqui Já foi vendido Ó Outro Jeep Ué pessoal No início Eu mostrei um Jeep Desse que já foi Que tinha sido vendido Esse também Chegou Já foi vendido Como eu falei Não para Esse carro Que chegar aqui Ele vende na hora Galera fica vindo aqui Cara É difícil ver um Jeep Desse aqui Esse Jeep Não para Tá cara aí Aqui Tá louco Mas boa sorte Para o novo dono Aí Boa sorte Olha só O Civicão Civicão Esse Jeep era galera Foi vendido barato Tá difícil ver esse preço aqui Até aqui mesmo 4 mil Ele é manual Pessoal Tá explicado Ele é manual E ele tá Só o lixo Só o lixo Cara Eu não entendo Como é que os caras Faz com o carro É brincadeira Um negócio desse Vai pessoal Esse daqui É o caro Outback Também já foi vendido Ah não Cara Olha também Esse aqui já tá Aqui já tá encalhado Olha o outro Esse aqui não é Outback não Que é o Forest É 5 Nossa 5 850 Nossa Aquele Dodge Que eu mostrei lá Tá ruim Tá Tá barulho muito louco Outbackzão Olha lá Olha o Forest Nossa Também tá milhado Quase 200 mil milhas 190 mil milhas Pessoal Não tô mostrando muito Vou dentro Assim os detalhes Porque Essa parte Tem que ficar só Num vídeo E aí tem que ser Meio rápido Está ligado Olha aí também Corolinhas Foi vendido Esquece Olha esse Também foi vendido Olha Olha lá pessoal Nossa Olha pessoal Aqui na última fileira Esse carro aqui Já tá aqui um tempo Já mostrei ele Tava lá do outro lado Mostrei ele já Então eu não vou mostrar ele Agora olha só Esse Esse Acro aqui Cara Ele tá sem preço Eu acho que ele acabou de chegar Tá com pneu novo Sabe Nossa É carro completo Pessoal Esse aqui é ronda Tá Nossa Limpinho Jesus Ele tá com 180 mil Minhas Olha lá Tá faltando a chave Nessa mesmo Cara Que carro luxuoso Tetão aí Ó Banco de couro Olha só Carrão Cara Carrão mesmo Olha O solo do carro Olha as portas Olha o detalhe do carro Olha Só vai tá aqui Tá moleque Sostentando aqui Carrão Carrão mesmo Ele tá velho de ano Tá um pouco melhor Isso aqui é ronda galera Esse detalhezinho aqui Isso aqui é ronda pessoal Esse daqui é ronda Rail Drive Tá Esse carro ele tá sem preço Tá Se você quiser tirar a foto Do número Checar aqui Esse aqui Não vai ficar muito tempo Aqui tá Sem detalhe Tive um detalhe lá atrás Mas fora isso Esse carro aqui Vale a pena Tá bom Esses aqui Eu já mostrei Em outros vídeos Não vou Dar prioridade Isso aqui também Mostrei Tá bom Linha ela Vou mostrar 9,850 Isso aqui também mostrei Isso aqui já tá Com uma cota Isso aqui Homem parceiro Olha a Highlander Não Foi vendida também Nossa senhora Isso aqui sim Isso aqui é uma Highlander Pessoal Isso aqui é o pessoal Fala que é a Hilux Lá do Brasil Eu acho que não Eu Acredito que não O carro da polícia Aqui Explore Também tá sem preço Explore zona Top Esse aqui tá bem bonito Nossa Tá bonita Nossa Pessoal Lembrando que o carro aqui Quase 700 mil Lá no Brasil Galera É isso mesmo Olha dois tetão Lá e aqui Carro pra 7 lugares Lá Olha só o tamanho O banco Todo meio Tá deitado Carrão Tá pessoal Tá sem preço Mas ela também Não tem nada Pra fazer Ah Tem até uma sade É Carro pra usar Não é pra Voizar não Olha pessoal O motorhomezinho Aí ó Olha Só que essa aqui Tá com problema No A transmissão 950 pessoal Olha Vale a pena Tá Vale a pena Nossa Ela tá toda comida Aí ó Olha aí Ah Os caras tiraram As coisas tudo Dentro dela Pensei que ela Tava com Ou não Ah Os caras tiraram Tudo aqui Olha aí Ah Lasqueira Jesus Aí Ah não Deixa eu cantar É com as coisas Acho que tem Só um DVD Estive aqui Ah não É isso não Não sei o que Que é isso aí não Vai ter que dar Um talento Nela né Pra ela rodar E passar Na Mas pensão Vai ter que fazer Muita coisinha Olha aqui Tem outra Essa daqui Tá mais braba Tá 5,950 Nossa Tá toda Bonita também Olha aí Então é Esse carro Já tá aqui Há muito tempo Olha A vanzinha Vende tudo Vende tudo Essa já foi vendida Essa aqui Ainda não Tem alguma diferença Não Tem não né É um ano mesmo Ó o Jeep também Outro aqui Esse tá 7,950 Brano Olha Jeepão hein Jeepas Ó o 7 lugar também Tá A milhagem dele galera Esse aqui não tá tendo Bom Se alguém quiser Printar aí Eu não tô achando Tá Outro aqui também Tá aí Olha Esse aqui Eu já mostrei No outro vídeo Né Ela tá Ela é 109 mil milha 10 mil A de Sam Rogue É boa É um carro É um bom Nissan Outra Outra Explorer Essa aqui era da polícia Que já tá aqui Há muito tempo Também Isso já foi vendido Olha a Tacoma Olha a Tacoma Daquela frente Nossa Nossa Essa cara tá Cara né Olha isso 8,850 Já vem com a parada aqui Tenho certeza Que ela é manual Ela é manual Galera Tá aí Tá comazinha galera Carrimbão Viu Aê carrimbão Eu virei Eu não gostava não Mas virei Fanboy da Toyota Viu galera Eu virei Não era não Eu era crítico Os carros muito duros Muito secos Mas eu virei Fanboy E os carros Não quebram Galera Os carros Não quebram Outra aqui Uma rangezinha Daquela antiga Olha essa range Das antigonas Pessoal Olha o detalhe Vou mostrar pra vocês Viu Olha Tá arrumadinha Galera Não tá tão suja Não Só trocar o banquinho Aí Dificilmente Você vai encontrar Essas range Assim Isso aqui Comida Essa daqui Não Tá arrumadinha O cara reformou Ela Reformou Reformou Ela A parte da suspensão Dela também Você não vê que tem Ferrujo Tudo arrumadinho Olha Olha o esquema Tá bem Olha aí Galera Arrumadinha Arrumadinha Olha Olha isso Só tá zero Tá Zero 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 Nossa Por isso Ela tá cara Tá Tá cara Mas tá boa A nove Tá boa E é isso Pessoal Pessoal Desculpa aí O vídeo Tomei down Dei duas horas Da madrugada Como falei No início Tô vindo aqui Pelo vídeo Pelo canal Então presta sua inscrição Aqui Deixe seu like Comente se você gostou Do vídeo Agora vou fazer O outro vídeo Desse lado de cá Que vai sair amanhã Terça-feira Se inscreva Fique ligado Porque todo dia Tem vídeo novo Tamo junto Vale E isso